Fala rapaziada, tranquila, que é o Henrique com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal. Seguinte rapaziada, antes do vídeo começar, mano, só queria pedir pra você se inscrever no canal, porque como todo mundo sabe, a gente tá com a meta de 30 mil inscritos, beleza? Então rapaziada, bora lá pro vídeo de hoje. Mano, como vocês tão vendo, hoje é o vídeo das 6 e eu vou jogar com o Janemba Ultra, beleza? Bom cara, eu ia trazer a Videl, mas cara, o Elmi emprestou a conta dele, que é um amigo meu lá do Discord, inscrito aqui do canal e tal. E cara, tem a Videl e o Broly, então amanhã vai ter showcase dos dois, beleza? Broly às 11 e Videl às 6, tranquilo? Então hoje nada melhor que um Janembinha pra gente acalmar os ânimos, beleza? Então vamos lá, cara, o Janemba ele é mili na cor azul, ou seja, ele é focado em Strike, tá bom? O Duel tem 5 estrelas e cara, eu vou usar ele nessas sagas from the movies com o Goku Path to Power e o Godita, tranquilo? Então cara, vamos ver se ele ainda é bom, vamos ver se ele ainda dá um caldo. O Janemba compra duas Ultimates, tá? Ele compra uma Ultimates quando ele gasta o Niki Gauss de Strike, então a gente vai tentar fazer uso disso, beleza? Então cara, coloquei dois buffs de Zenkai pro Janemba e um pro Gokuzinho Path to Power, beleza? O Godita não precisa tanto, até porque ele já tá 8 estrelas, tá? Então é isso rapaziada, sem mais delugas então, cara, bora lá testar o Janemba e vamos ver se ele ainda é bom, beleza? Bora lá rapaziada, cara, primeira partidinha, mano, encontrei um camarada aqui jogando de moves com o Godita, o Broly e o Goku Godi, beleza? Então cara, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Eu trouxe o Janemba, eu quis fazer uma showcase com o Janemba, cara, justamente pro Broly, tá ligado? Porque aí se ele trouxer o Broly, meu amigo, ele vai se lascar bonito, tá ligado? Tá, deixa eu ver, peraí. Ô meu Deus, não! Ah, que droga, cara. Tá, beleza, eu vou trazer o Gokuzinho, porque, né, ele é roxo. Se ele trouxe o Broly, eu trago... Beleza. Ele trouxe. Cara, agora, eu queria muito que ele usasse Strike no meu Janemba, tá ligado? Tá. Tá, beleza. Ele vai ter que usar Strike em algum momento, mano, eu tenho certeza. Em algum momento ele vai ter que usar, mano. Em algum momento ele vai ter que usar, não adianta, cara. Beleza. Tá, tudo bem, amigão. Se você acha que tem problema eu dar Ultimate no seu Gokugod, saiba que não tem problema nenhum. O importante é só eu dar Ultimate. Em quem vai levar, mano? É uma Ultimate de graça, cara. Eu vou reclamar? Aí, ó. Metade da vida ainda. Eu lá vou reclamar de uma Ultimate de graça, parceiro. Não! Opa! Sai daqui. Gokugod chato, meu irmão. Não, não era pra ele ter conseguido isso, né? Mas tudo bem. 955. Bosta! Caramba, mano. Tá. É, eu já imaginei que ele ia de Blast mesmo. Tá, cara. Bom, ele não tem a fusão ainda e, cara... Eita. E, cara, o Gokuzinho, ele tem Endurance. Pra quem não sabe, tá? Então, é mais tranquilo, cara. Tá, deixa eu fazer isso daqui. Beleza, ele trouxe o Broly. Aqui. O cara, o único problema é que ele tá tendo Counter pra tudo, meu, tá ligado? Se eu trouxer o Janemba, ele traz o Gokugod. Se eu trouxer o Gokuzinho, ele traz o Vegito, tá ligado? Aí, ó. Oh, meu Deus. Tá, tudo bem, Janemba. Vambora, cara. Vamos tentar, né? Ô, Janemba. Você não comprou nenhuma carta, meu querido. Aí, é triste, hein? Tá. Beleza, moleque. Ó, a gente pegou o Erzionche já. Sem dó nem piedade, parceiro. Infelizmente. Mas ele vai acertar, né? Então, ele não tem que se preocupar com nada. Só Blast Strike, qual a chance dele não... Beleza, mito. Ele não acertou. Cara, eu queria muito dar Ultimate do Janemba no Broly, cara. Pra ver se realmente mata, pra ver se, né? Como é que funciona. Como é que funciona, no caso, é que eu já sei como funciona. Mas eu quero saber como é que funciona o dano. Tá ligado? Tá, beleza. Nossa, que jogada. Nossa, ele foi esperto nessa. Ele lembrou que eu tava sem esquiva, mano. Caramba, esse aqui. Ele jogou bem nessa. Mas não adiantou nada. Ele jogou bem, mas a gente jogou melhor, mano. Caramba, cara. Tá, eu só preciso acertar isso, mano. Se eu acertar isso... Beleza, acertei. Tech Switch, fundi. Beleza, moleque. Full vida. Ô, Glória. E, mano, talvez esse vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, tá? Porque, cara, eu dormi durante a tarde e acabou que eu não consegui fazer o vídeo pra seis exatamente. Então, talvez o vídeo está saindo um pouquinho mais tarde. Ô, amigão. Ô, amigão. Será que ele vai trazer o Goku God, cara? Cara, na real, essa Ultimate mata qualquer um dos dois. Então, toma. Traz o Goku... Ô, Glória. Vai embora. Some. Ih, cara, eu já tô enchendo o Minic Gauchy Strike de novo. Toma, Goku God. Dorme, meu filho. Eu já enchi o Minic Gauchy Strike. Beleza. Pode vir, amigão. Ô, meu Deus. Que dó. Coitado. GG, mano. Acho que aqui o Broly morre. É. Olha o Farfait que o camarada me deu, mano. Nossa, eu vou ter... Não, eu não queria, mas eu vou ter que tirar um print disso, mano. GG, cara. Janemba destroçou ele. Bora lá, rapaziada. Cara, eu não sei... Tá, não é. Eu pensei que por um segundo, esse carinha aqui poderia ser bot por conta do Broly, tá ligado? Mas não é, não. Ele realmente é player. Falei, ah, mano, o Broly sem Zenkai, tá ligado? Deve ser bot. Mas não é, mano. É realmente player. Então, vambora. Vamos tentar. Cara, o legal do Gokuzinho é que toda vez que ele usa uma carta com Dragon Ball, ele compra... Tipo, ele compra outra, mano. Nossa, isso é muito bom, velho. Tá, é. Desgramado, destruiu minha carta verde, mas tudo bem. Tá. Beleza. Cara, o Janemba, pra quem não sabe, ele pega a nullificação de cover assim que ele usa uma carta, tá? A primeira carta, no caso. E é por cinco counts, então, né? Vambora. Isso. Deixa o seu bicho aí. Vou dropar o combo. Mano, tá um delayzinho que não tá deixando eu dropar o combo direitinho, cara. Tá. Beleza. Ai, que ódio, que ódio, que ódio. Eu esqueço que o Vegito se ela ult, mano. Tá, vou direto. Toma. Beleza. Tá bom, matamos o Broly, mano. Por mais que o Broly dele tá sem Zinkai, a gente conseguiu matar, né? Né? Tá, cara. Eu tenho que tomar cuidado por conta do... Do Vegito, cara. Mas, eu ainda tenho a Unique Gauss de Strike. O ponto positivo é isso. Ai, que dano. Nossa senhora, que dano. Tá, isso foi Blast, hein? O Vegito é melee. Olha o dano que ele me deu, mano. Cacetada, filho. Ô, Janemba. Ô, Janemba. Tá. Uh! Uh! Beleza, só que... Ult, sei lá. Ah, mano. Eu pensei que ele ia... Ah, eu pensei que ele ia esquivar. Que ódio, meu irmão. Que ódio. E eu não tenho nada da fusão do Godita ainda? Tá, beleza, beleza, beleza. Será que ele vai trazer o Beast? Boa, moleque! Tá, vou apertar a main. Hum, toma. Ainda bem que Nariz e Rush. Eu acho que não mata, até porque o Vegito dele tá com 3 milhões de vidas. Ai, que ódio. O olho começou a coçar. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Cara, quase matou ainda, hein? Tá, beleza. Droga. Mas eu acho que ele vai conseguir... É, ele com certeza vai conseguir recuperar. Hum. Nossa Senhora. Cara, isso não é normal não, brother. Cacetada de Vegito. Mas tudo bem, né, mano? O Vegito dele tá tipo 10 estrelas, tá ligado? Então é óbvio que ele vai dar um dano absurdo. Nossa, ganhamos. Fez tudo e nadou, nadou, nadou e morreu na praia, hein, amigão? Beleza, moleque, bom. Ganhamos. Quer dizer... É, Rise e Rush... Ah, não. A gente ganha sem precisar usar Rise. Não ganha? Ô, Gucuzinho. Pelo amor de Deus, né? Ganha, moleque. Boa. Cara, uma pena já nem bater morrido. Nossa, olha isso. Ô, amigão, já perdeu, cara. Pra que você vai... Nossa Senhora. Enfim, mano. Uma pena já nem bater morrido, mas GG. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, mano. Encontrei um camarada aqui jogando de G4... Não! Droga, não consegui esquivar. Jogando de G4, o Beast e o Omega, mano. Tá. Hum, que droga. Eu não achei que ele ia ter a esquiva dele restaurada. E é óbvio que a ultimate foi pra carta que tá selada, né, mano? Por que não iria... Nossa Senhora. É isso aí, mano. Dois strikes. E não é bot, tá? Porque bot não dá side-step desse jeito, mano. Bot fica parado. Cacetada, brother. Sabia, mano. Sabia, mano. Eu não devia ter dado tecla, cara. Era óbvio que ele queria usar uma carta verde, tá ligado? Tá. Ele tira... O Janemba tira muito buff. Tá. Será que o Godita sobrevive? É isso, mano? Ó, eu acho que o buff de... Nullificação de cover do Godita foi embora. Não tenho certeza. Não sei se é cancelável ou não. Mas... Talvez meu Godita sobreviva? Oh my God. Sobreviveu. Tá, vou destruir o Dragon Ball dele, né? Porque eu não sou besta. Tá, cara. Ótimo. Tá. Vem a Gokuzinho pra gente tirar o indestrutível desse ômega já. Beleza. Tiramos. Pum. Ô belezinha de Gokuzinho. Nossa! Ó o dano que ele deu no... No... No Quick Attack, mano. Beleza. Tá. É, cara. Eu vou tirar o Godita de jogo já. Talvez ele consiga trazer o ômega, mas... É, ele conseguiu. Beleza. Mano, ótimo. A gente tirou o ômega de jogo. Tá maluco que eu vou reclamar, pô? Beleza, moleque. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o Janemba. Ai, que droga. Será que dá tempo? Não deu. Tá, beleza. Hum... Enche o Niki Gaude de Strike, Janemba. Enche o Niki Gaude de Strike, Janemba. Tá. Droga. Tá, ele encheu o Niki Gaude, mas... Beleza, mano. Vamos ver. Se ele me atacar com Strike, eu vou ser tão feliz, mano. Não. Isso você não vai fazer, não. Tá. Uau! Ótimo. É, GG. Ganhamos, mano. Boa. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, mano. Encontrei um camarada jogando... Eita. Encontrei um camarada jogando Full of Broly, mano. Tá ligado? Ele tá jogando com o Broly verde, o Broly azul, o LF do Super. E o Broly LF novo, mano. Cara, bem legal, tá? Bem legal mesmo. Tá. Beleza. Cara, a gente conseguiu pegar ele aqui. Eu vou fazer o quê? Vou usar Strike... É, carta verde do Janemba, que a gente tira Dragon Ball, a gente compra Strike e tudo mais. Beleza. Beleza. Mano, olha o daninho do Janemba, cara. Daninho bom, tá? Cara, eu não quero que ele gaste a... Que, tipo, que eu compre a Ultimate com o Broly verde, tá ligado? Eu quero comprar em um dos outros dois Broly, mano. Porque o Broly verde é verde, tá ligado? Ele vai tankar, mano. Então eu não quero que ele tanque, tá ligado? Eita. Olha o dano do Janemba, cara. Eu já... Uh, eu já tenho o Rising Rush, hein? E aí, rapaziada, será? Nossa, ele achou que... Uh, amigão, você esqueceu que eu nullifico o cover. Nossa, ele esqueceu, mano. Tenho certeza que o Gokuzinho nullifica cover quando usa a carta com Dragon Ball, velho. Ô, coitado. Tá, beleza. Aqui. Traz o Broly. Bom. Toma aí, presentão pra você. Oxi! Ah, ele deu Farfait, tá bom. Mano, eu... Será que ele não tinha troca pro Broly verde ainda? Não sei, GG. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, mano. Encontrei um camarada jogando com a Videl. É, e ele já tá lagando a partida. Ahn... E ele deu o desconect. Então, rapaziada, eu vou usar essa partida aqui pra gente conversar um pouquinho, então, já que o cara deu o desconect. Cara, o que vocês acharam do Broly? Porque, mano, eu, pelo menos, vi a showcase, acho que, do Hayuden e do Goresh. Não lembro se eu vi a do Goresh, mas a do Hayuden eu vi. E, cara, o Broly tava bem forte, tá? Tipo, bem forte mesmo. Só que, cara, eles têm tudo no máximo e tudo mais. Então, eu não sei como que ele vai agir na mão de, tipo, uma pessoa que não tem tanto buff de Zenkai, tanto estrela, tá ligado? Sei lá, o Broly 3 estrela. Eu não sei como que ele vai agir tanto, tá ligado? Mas, cara, pelo menos nessa temporada, ele tá no buff de temporada, tá ligado? Então, ele vai vir muito forte, muito forte mesmo. Então, cara, queria saber o que vocês acharam, o que vocês estão achando do Broly. E também, o que vocês estão achando aqui do canal. Caramba, essa video é chata, hein, mano? Meu pai do céu. E, cara, o que vocês estão achando aqui do canal também, tá ligado? Que eu tô tentando voltar a frequência de dois vídeos. Cara, minha vida agora, ela tá muito corrida. Tipo, teve muita, muita coisa, muita mudança. Então, cara, não é sempre que eu vou conseguir fazer dois vídeos. Só que, no momento, eu tô conseguindo fazer dois. Então, esse, por exemplo, vai sair um pouquinho mais tarde. Mas, eu falei, mano, eu não vou gravar dois vídeos hoje. Só que aí, cara, e se eu posso gravar dois vídeos? Nossa Senhora, o Goku gosta de tanco, hein? Se eu posso gravar dois vídeos, por que eu não vou gravar dois vídeos, tá ligado? Então, decidi vir aqui. Tipo, eu comecei a gravar o vídeo, era quatro horas da tarde. Tarde pra caramba. Mas, mano, pelo menos eu tô aqui, tá ligado? A gente tá fazendo. Ai, droga, apertei o strike sem querer. Então, cara, a gente tá fazendo, a gente tá, né? Tá tentando. Então, eu espero de coração que vocês gostem. A gente tá na meta aí de 30 mil. Mano, a gente já tá com quase 22, cara. Parece que, tipo, foi ontem que a gente bateu 20, mano. E a gente já tá com 22, cara. Então, é absurdo. É, mano, aqui... O bot tá dando trabalho, mano. Gostei da Vidéo, hein? Só por essa partida aqui, eu gostei dela, mano. Porque, cara, ela tancou que... Meu Deus do céu. E ela tem umas de supção legal. Afinal, ela é suporte também, né? Ela vai ter umas de supção legal. Ô, coitadinho. GG. Então, é isso, cara. Comenta aí o que vocês estão achando do canal. O que vocês estão achando do Broly. O que vocês acham que o canal pode melhorar ou piorar, tá ligado? Vocês que mandam, mano. É, mas é isso aí, rapaziada. Bora lá pra próxima, então. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, mano. Encontrei um camarada aqui jogando com o... Simplesmente o Goditas Percedo em 4. 14 estrelas, irmão. Tá? Pra quem não entendeu. 14. Tipo, 7 vezes... 7 mais 7. 14. E o Broly aqui dele também. Tá bom, cara. Tipo, eu tô... Tô sem reação porque eu não esperava. Tipo, eu sabia que o Broly ia tomar um dano, mas eu não achei que ele ia morrer. Tá ligado? Beleza. Não vai porque você não tem nullificação de cover quando usa carta. Só carta verde. Cara, eu não achei que o... Droga. Que o Broly fosse morrer, mano. Um especial move do Janimba, cara. GG. Olha isso, mano. O Godita do cara, ele me dá dano, mano. Tipo, eu sendo amarelo, ele me dá muito dano, cara. Ah, vai se ferrar, cara. Como é que... Mano, olha isso. Eu tô em vantagem de cor, cara. Pelo amor de Deus. O que que esse boneco é, mano? E, cara, eu matei o Broly dele fácil e eu vou perder a partida, mano. Aí, ó. Ele já... Nossa, ele já tem ultimate? Mano, me fala qual personagem meu que tanca essa ultimate. Meu personagem mais estrela. Ela tem 8 estrelas, que é o Godita, tá ligado? Como que eu tanco uma ultimate de um Godita 14 estrelas full Godly equipamente? Não dá, mano. Não dá. O bicho é muito forte, velho. O bicho é muito forte. Pelo menos eu já tô quase me fundindo, tá ligado? Mano, outra carta verde, cara. Meu Janemba morreu. Quer apostar? Ô, mano. Que isso, cara? Duas cart... Tá, beleza. Pelo menos não morreu, né? Quase morreu ainda. Ô, mano. Na moral, isso aqui não é justo não, cara. Sério mesmo, tipo... Que que é isso, cara? Olha esse boneco. Tá, por favor. Compre a ultimate, Janemba. Tá bom, obrigado. Não acho que o Bills morra nessa ultimate, mas, mano... Que tristeza, cara. Dá vontade... Olha, dá vontade de fechar o jogo quando acontece isso, mano. Beleza. Ó o Air Zersha. Mano, me fala. Por favor. Alguém, por favor, realmente me fala. O que que eu vou fazer, mano? Tá ligado? O que que eu tenho pra fazer quando acontece uma parada dessa, mano? Eu não tenho nada, cara. Eu não tenho nada. Tipo, eu matei o Broly do cara muito rápido, mas, mano, olha isso. Agora eu não posso dar tackle nele, porque ele tem a main do Bills. Eu, se eu esquivar, eu vou perder a minha esquiva e ele vai... Vai trazer o Godita e vai me sabugar. Então, mano, eu já perdi a partida, tá ligado? Por causa de um personagem. Porque se ele não tivesse o Godita, ele já tinha perdido isso daqui, mano. Se ele não tivesse o Godita, ele já tinha perdido, tá ligado? E meu Janemba morreu no Blast. Ah, mano, na moral, esse jogo é muito... O que que é isso, cara? Bora lá, rapaziada. Se pá, a última partidinha do vídeo, mano... Encontrei um camarada jogando de fusão com o Godita Janemba... Godita Janemba, ó. O Godita, o Vedito e o G4, mano. Vamos ver aqui, cara. Ah, por um, irmão. Tá, pelo menos ele não tem nenhum... Nossa senhora, que dano. Pelo menos ele não tem nenhum personagem que seja dano neutro, tá ligado? Beleza, amigão. Muito obrigado. Cara, o Nick Gauss de Strike é muito ridículo. Quando esse Janemba chegou, esse bicho era... Nossa, esse bicho era muito retardado, mano. Ele ainda é, tá ligado? Mas na época que ele chegou, mano, era bem pior. Nossa, a gente quase mata o G4 dele, mano. Seria lindo se matasse, hein? Eita, peraí. Se o Blast deu esse dano... Nunca fui triste. E ainda tiramos a Unique Gauss do Janemba, do Godita. Por que eu tô falando de Janemba? É porque eu tô jogando com ele, né? Nunca fui triste, irmão. Tá, cara. Eu vou fazer isso daqui. Tá, ele não vai trazer o... Ah, bom. Achei que ele não ia trazer, cara. Tá, beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Chamar esses manos aqui. Droga, não tem nenhuma carta, sério? Ah, pelo menos a gente ativou a disrupção, mano. Não é, tipo, a melhor coisa do mundo, né? A melhor parada do mundo, mas a gente ativou a disrupção, mano. Tá, peraí. Droga, tirou minha carta verde. Tá. Beleza, filhão. Cara, eu vou fazer isso, porque eu ia apertar a main. Só que exatamente, o Godita tava com a Unique Gauss. Beleza. Então, cara, não podia. Direto. Ô, meu fio. Tadinho. Que dó do Goditinha, né, mano? Que dó o caramba. Vai embora. Tá. Então, cara, aqui já é meio que ganho, tô ligado. Não vou falar ganho, ganho. Porque, né, mano? É o Godita. Ele pode virar a partida muito fácil. Mas a gente tem chance de vitória. Tá. Beleza. Se a gente ganhar esse strike, a gente ganha a partida, mano. Nossa Senhora! Nossa! Irmão! Que que é isso? 822. É triste, hein? É porque foi muito rápido, cara. Que isso? Nossa Senhora, que dano que esse Godita vai me dar, mano. Nossa Senhora! Tá, beleza. Pelo menos a disrupção pegou ele, mano. Tá. Ô, irmãozão! Que isso? Beleza. Ele sabia que eu queria fazer jump jump nele. Aí ele esperou, tá ligado? Mas não adiantou nada ele esperar, mano. Com todo... With our respect. Será que a gente consegue finalizar com a... Peraí, não mata ele não, não mata ele não. Beleza, moleque. Ele é F do Gokuzinho. GG, moleque. Enfim, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Foi um videozinho legal de fazer. O Janemba, ele realmente é legal, mano. Eu sempre quis ter o Janemba, mas nunca quis gastar nele, tá ligado? Então, cara, se você tem ele e não tem, sei lá, o Broly, Bills, essas coisas assim, pra Powerful Ponent, o Janemba ainda dá um caldo, mano. Vocês viram no vídeo aqui, cara. Mas enfim, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar aqui, tá, o que vocês estão achando do Broly, o que vocês estão achando do canal e tudo mais, beleza? Então é isso, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã. Até a próxima. Falou.